Música Música E aí galerinha do canal Unibus do RN Estou aqui com vocês aqui na garagem da Reunidas Unitrans do grupo Acândido Aqui de João Pessoa Vamos mais uma vez Escolher aqui duas máquinas Para a gente levar Vai fazer parte agora da Master Então pessoal nós estamos aqui Com esse carro aqui Um Marco Polo Torino Ele já foi de Natal Da Reunidas E aquele outro lá Que ainda está com a Com a identidade visual Da empresa E nós estamos quase Fechando o negócio aí Já passei aí para o Silval Esse carro aqui Está top Bem conservado o carro O pessoal aqui é conhecido Vender carros bons E aquele lá Talvez eu vá levar esse hoje Não sei se eu vou conseguir levar ele hoje Nós estamos tentando aí Porque o carro já está Uns quatro meses parado aqui Vai ter que fazer alguma revisão Alguma coisa Mas vamos tentar levar ele hoje Senão a gente vai sair amanhã Com destino a Mossa Toro aí nesse carro E depois provavelmente Viremos novamente pegar isso aí Beleza? Então estou passando para vocês aqui Faz muito tempo Que a gente não grava vídeos Estou sem a câmera ainda Estou batalhando aí Para consertar a câmera Mas se Deus quiser Vai dar certo Nós vamos gravar com o celular mesmo Para vocês aí acompanhar Nossa aventura hoje Vai ser bem pequenininha Costume da gente Já veio do Rio Uma vez com Torino Hoje a gente vai daqui De João Pessoa Para Mossoró Beleza? Então Logo mais aí Eu venho com mais detalhes Nós estamos indo agora Lá na garagem Falar com o gerente Ver se ele consegue liberar Esse carro ainda hoje Para mim levar esse aqui Hoje ainda Se não Vamos dormir aqui Na casa do meu amigo Luan Oliveira Que é daqui de João Pessoa Também trabalha na empresa E Se nós conseguir levar ele hoje Não precisa dormir Se não Telefone Então pessoal Depois de muita batalha aqui Consegui falar com o gerente Vai ficar isso aqui Para levar a próxima semana mesmo Vamos levar isso aqui Lá para a garagem Para dar uma revisada Tentar sair ainda hoje Acredito que não vai dar Mas Ele não garantiu Que amanhã eu sair Então vou ficar aqui Para o João Pessoa Hoje E amanhã a gente sai aí Beleza Essa máquina E para a semana Venha buscar o próximo Parceiro Aldo aí Na manutenção Me ajudou bastante aí Companheiro E Meu amigo Luan Oliveira Ele abraça Então pessoal Então pessoal Estamos aqui na garagem Da Unitrans Da Grupo Acândido Confirindo aqui Questão de elétrica E Vamos tentar sair ainda hoje O carro está inteirão Vamos fazer aquela Aquela revisão Basicazinha O pessoal vai Dar só aquela revisada Porque a viagem é longa E nós vamos sair com ele Acredito que ainda é hoje Fez o teste aí Lá da outra garagem Para cá Ele Ele está Né Transmissão Pelo menos Questão de transmissão Freio Embreagem Não apresentou nenhum problema Beleza E nós vamos É Aí Atualizando vocês aí A cada momento Acredito eu Que a gente vai sair ainda hoje Acredito eu Se Deus quiser Se Deus quiser Continuando aqui a nossa, vai dar meio dia já, acho que vou já almoçar, o meu amigo Luan aí fez o convite pra almoçar lá na casa dele, enquanto isso aqui tá sendo trocados aí os pneus, todos já foram trocados, pneu novo, é, questão também do elevador, sabe o elevador tava, tava com uma batedeirazinha, eu não consegui mostrar a vocês lá, mas ele tava com uma batedeirazinha e o nosso amigo Vandro aqui, Vandro, sugeriu botar uma barrinha aqui pra, já que não ia usar, botar uma barrinha aqui embaixo, sabe, pra ele não ficar batendo mas não ficou batendo não, era só a coluna do lado de cá que tava solta, o cara soldou já e ficou de boa, vamos fazer o teste agora voltando, deixar o elevador funcionando, né apesar de que não vai ter uso mais, deixar ele funcionando, tá futuramente, ou necessário usar, tá em pleno funcionamento, é isso aí, estamos continuando aqui, acredito que vai dar pra sair hoje, né, acredito que vai dar pra sair hoje, aí vai dar uma pinturinha na roda aí, lavagem, né, entregar tudo lavado, o pessoal tá fazendo aí a manutenção da parte elétrica e pneu, enquanto estamos aqui aguardando, né, se Deus quiser, vai aprontar hoje, se não aprontar, vai dormir por aqui e sair amanhã, beleza? Vamos lá, tô passando pra vocês, vocês vão acompanhando aí direitinho, e acredito eu que já já a gente, logo na tarde dá pra gente sair, se não tiver nenhum problema mais grave aí na questão de transmissão em caixa de marcha, vai dar dano pra gente sair, beleza? Então pessoal, é, hoje tô aqui na garagem da Transnacional, né, ou Unitrans, aqui em João Pessoa, não que imaginava vir aqui, né, hoje tive a oportunidade de vir buscar um carro aqui, né, vou vir a próxima semana também, vocês vão acompanhar no canal, e o meu amigo aqui, Luan Oliveira, seguidor do canal, parceirão aqui, tá dando toda a apoio, inclusive foi ele que deu a dica aqui da gente vir pegar o carro aqui, e é isso aí, parceirão aqui, ó, nota 10, Luan Oliveira, essa aí tá, tá com o nosso amigo aqui, amigo, parceiro, e essa família aí que só faz crescer cada dia mais, né, o que a gente puder fazer pra gente ver a melhora de cada um é que faz, né, e quem diria, né, um dia ele tá aqui na garagem da Transnacional aqui em João Pessoa, tava dizendo aí lá agora, quem diria, né, eu tava aqui dentro da garagem, gravando, vindo pegar carro, as coisas, as coisas de Deus, a gente nunca espera, mas é isso aí, pra quem acompanha até o canal, até dois anos, dois anos, um ano atrás, eu tenho aí uma intro no vídeo dele aí, gravando aqui na garagem, isso também, e ainda trabalha na Conceição, na Conceição, né, e essa, e hoje ele tá aqui comigo aqui, pra render esse registro aí pra vocês aí, faltou só uma pessoa aqui, o meu amigo Maribel, é, manda logo aquele abraço pra ele, mas eu sei que você tá no trabalho aí, outra, outra oportunidade, ou outra semana que eu vim buscar outro carro lá, você vai poder vir, beleza? Valeu, vamos lá, continuar aí a jornada da gente, valeu! Tá, pessoal, aqui, acabamos o serviço de revisão, estamos aqui no serviço de lavagem, de lavagem aqui pra, pra fazer a pintura aqui das rodas, e lavagem interna também, né, que tava um pouco, já fazia algum tempo que tava guardado lá, e tava um pouquinho mofado nos bancos, mas aí, já tá com os quatro pneus, os seis pneus novos, né, e já já, vamos pegar descendo aí, de estrada, na mão só logo, vai lançar o pessoal a terminar aí, se Deus quiser. E aí, pessoal, já são as quatro e meia da tarde, o carrinho já pronto, estamos aguardando aí só a liberação, pra gente seguir aí, com destino a Mossoró, né, talvez eu durma lá em Natal, na casa da minha mãe, mas o carrinho já tá pronto, né, as rodinhas lá já pintadas, tudo, tudo feitinho já, toda instalação conferida, revisada, aí roda aí como ficou top. E já tô doido aqui pra pegar essa máquina aí, e pegar essa estradinha aí, a BR-101 até Natal, e a 304 até Mossoró, ó. Vamos já, galera, vamos já, vocês vão nos acompanhando aí. Liberado com sucesso, e agora vamos seguir aqui, o pessoal vai tirar aqui da garagem pra gente seguir viagem, beleza? Vamos que vamos! Agora, a estrada é o que liga. Carro liberado, pra vocês verem aí como tá arrumadinho, rodinha top, passando aqui só pra afeição do tacógrafo, antes da gente seguir viagem, tentar posicionar o celular ali, né, como vocês já sabem, eu tô sem câmera, posicionar o celular ali numa posição boa, pra gente pegar umas imagens aí na estrada, beleza? Já já a gente sai. É parceira aí da Transnacional aí, que tirou o carro lá na garagem, trouxe pra cá. E vamos que vamos! E aí, pessoal, boa noite! Estamos aqui já na BR-101, sentido aí a Mossoró, né, primeiro BR-101 até Natal, depois BR-304 até Mossoró. Estamos pegando uma chuvinha aqui, mais uma vez, me desculpa a qualidade, né, não é igual a GoPro, mas vou tentar pra passar pra vocês aí o máximo que a gente puder. Beleza? Saímos com o carrinho aqui agora da, da vistoria, né, da vistoria não, do tacógrafo. Vai, meu filho, pode ir, meu filho, vai! Pode ir, garoto, passa e mora! Então, saímos agora aqui do, da aferição do tacógrafo. Estamos com o documento do tacógrafo, do tacógrafo em mão. E vamos seguir aí, eu tô, assim, tô disposto, né, não estou com sono, claro, se estivesse com sono, não, eu não seguiria a viagem. Mas, assim, vou até Natal, se chegar em Natal, tiver de boa, eu continuo. É, ainda são mais, são duas horas de João Pessoa Natal. Se tiver de boa, eu continuo. Se não tiver, eu durmo lá na casa da minha mãe, porque o carro precisa estar, pela manhã, lá na garagem. Então, eu durmo um pouco lá na minha mãe, mais ou menos oito horas eu tô lá, eu dormindo até as três horas da manhã. Dá pra me sair às três. E às sete horas eu estarei lá na garagem. Já pro pessoal já, agilizado a manutenção do carro. Manutenção, que eu digo, é questão de cinto de segurança, que vai ter, tem que ser colocado. Eu também não mostrei pra vocês, mas, é, a gente fez a compra, fez a compra aqui em João Pessoa mesmo, eu consegui, todos os cintos, dos quarenta e cinco acentos. E, só vai colocar os cintos, né, questão também do, pneu de estepe, né, que não vem, tem que, tem que, a marcha tem que colocar, estepe, que lá, o contrato lá exige. E, isso aí, acredito que amanhã, ele já, quer dizer, depois de amanhã, ele já esteja pronto aí pro contrato dele. E nós estaremos viajando aí amanhã à noite, pra Jericoacoara, provavelmente a próxima semana, é, acredito que lá pra quinta-feira, a gente venha buscar aquele outro carro lá. Espero que eu venha, né, é muito bom essas viagens, eu gosto. E, vamos voltar aí, se Deus quiser, pra buscar mais um, pra marcha, né, já, já são aí três carros que eu venho buscar, aquele primeiro lá no Rio de Janeiro, esse outro aqui na, João Pessoa, fora o cavalinho lá, que a gente foi buscar em Cuiabá. Um carro gostosíssimo, um cara muito, top mesmo, é, o câmbio dele, sensacional, sem folga, sem folga nas cruzetas, a gente não sente folga na transmissão, é um carro perfeito, cara, perfeito mesmo. Mercedes, né, pra quem tá procurando economia, principalmente de combustível, de peça, eu tenho que ser Mercedes. Volkswagen, eu, eu, eu sinto ele uma carroceria mais confortável, mas, assim, eu vejo muitos problemas na questão de manutenção do Volkswagen. Nós já temos um carro aí, aquele, justamente aquele que eu fui buscar lá no Rio, né, teve aí a, a, é, quase uma semana parado, devido a um sensor, a falha de um sensor aí no, 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 no módulo combustível, e, assim, o Mercedes, o Mercedes não tá lá, do mesmo jeito, nenhum problema, aí, Volkswagen tem aqui esse probleminha, né, que, geralmente, só o pessoal lá da, autorizado, é que desenrola. E aqui, é uma economia, é um, o jeito que eu tô rodando aqui, você faz uma, é uma boa economia, né, aquela vez que eu vim de São Paulo, eu consegui fazer uma média de, 3.9, 4, foi quase 4, não foi 3, foi 4 não, eu achei muito pouco, né, muito pouco, pra você ter um, é, pela, pela qualidade da minha direção, eu achei muito pouco, é, a economia, né, foi muito consumo, pra você tá numa estrada, geralmente manter aí a velocidade, 90 km hora, 80, 90, e você não conseguir fazer, mais do que 4, eu achei muito, muito fraquinho, mas, esse aqui eu não vou fazer média, porque não tem computador de bordo, e lá a gente não vai completar, né, se a gente fosse completar, dá pra fazer a média, mas é isso aí, vamos indo aí, eu, o meu suporte, eu adaptei aqui, porque eu mostro a vocês como foi, deixei ele aqui do lado da janela do motorista, amarrado com a rama, bem gambiarra mesmo, mas, se Deus quiser, a gente vai tá aí, ajeitando essa câmera, se Deus nos permitir, logo, logo, a gente, vai tá gravando aí, de volta, com a GoPro, que a galera tá perguntando muito, eu passei, já, mais de um mês, sem postar vídeo, mas, é porque assim, é como eu falei pra alguns, falei pra alguns, eu, fiquei muito desgostoso, assim, com a qualidade do celular, eu fico muito desgostoso, eu não, não tenho vontade de gravar, então, eu acho que a câmera, ela dá uma qualidade, que você, quando vê o vídeo, você fica, assim, muito empolgado, tá entendendo? Mas, essa aventura aí, foi, bem comprometedora, aí, eu disse, vou ter que gravar, nem que seja com, o celular, lanterninha, mas, eu tenho que registrar, posso deixar de registrar aí, nesse momento, é que, é sempre bom, assim, a gente vir pegar, carros, novos, principalmente, que tem história, de outros municípios, eu acho bom, e, gosto de passar aí, essa experiência, pra vocês, beleza? Vamos lá, seguindo aí, seis horas da noite, vamos ver, até onde a gente consegue ir, muita chuva, trânsito, bastante cuidado aí, atenção, mais à frente, tem a bifurcação, a galera que é do trecho, aqui do Nordeste, conhece, né, quem, pega pra esquerda, aí, vai pra Campina Grande, BR-230, mais lá na frente, aqui não, viu pessoal? E, lado direito, é, BR-101, Natal, beleza? Volantinho, maneirinho, parece um volantezinho, do carro, troca de marcha, de perfeição, saindo da pancada, aqui no diferencial, o elevador, como eu falei, pra vocês, ele tava, batendo um pouco, mas, era uma base, lateral lá, que tava solta, depois eu mostro pra vocês, uma base lateral, que tava solta, e o menino soldou lá, então, eu acredito que vai, vai haver algum barulho aí, pra vocês, devido, é, a estrutura do carro, mas, uma questão do elevador mesmo, porque geralmente, esse elevador, desse Torino 2009, né, eu acredito que o modelo 2010, já veio elétrico, esse elevador dele é ar, então, tem sempre aquele problema, daquelas batidas, né, que, às vezes, chega a incomodar, tinha um, lá na Conceição, que eu trabalhava, já, aquele modelo, o Torino mesmo, é, o 910, e o 912, o 911, todos eles eram, elevador a ar, e ela, a gente incomodava bastante, cara, incomodava bastante, então, isso aqui, eu andei com ele no calçamento, ali, não senti que incomodava, não, ele até queria botar um, uma cantoneirazinha embaixo, da, da escada, pra, pra, travar o elevador, só que eu disse, não, pode deixar aí, eu não, não senti tanto barulho, não, então, eu preferi deixar ele, funcionando, mesmo que ele não vá ser usado, mas, eu preferi deixar ele funcionando, então, pessoal, a bifurtação que eu falei pra vocês, é essa aqui, lado esquerdo, BR-230, Campina Grande, lado direito, BR-101, Natal, beleza? Nós pegamos aqui, pelo lado direito, vamos lá, já, já a gente volta aí, atualizando vocês, o vídeo não ficar muito grande, se ficar grande, eu vou postar em, em outras, em outras partes, né, vou fazer aí, duas partes, se ficar, se ficar aí, até 30 minutos, eu posto tudo de uma vez, beleza? Valeu, galerinha, daqui a pouco a gente volta. E aí, galerinha, boa noite, são aí, 15, às 20 horas, nós estamos aqui, já, na divisa do Rio Grandó, com a Paraíba, passando aqui agora, não posto fiscal, menos, ao menos, três quilômetros, a frente da divisa de Estado, é isso aí, estamos voando aqui, muita chuva, é, acabei de parar ali agora, para, fazer um rangozinho, para jantar, e, continuar seguindo aí, acredito que eu não vou, passar direto para Mossoró, para ali em Natal, na casa da minha mãe, e vou, tirar um cochilo, né, aí lá para, três horas da manhã, quatro horas eu saio, e aí dá tempo de chegar, às sete, oito horas da manhã, em Mossoró, né, porque até porque o carro não vai, o carro não vai, sair antes disso, então, preferindo aí, descansar um pouco, né, porque o dia hoje, foi muito corrido, já foi bastante corrido, então, descansa um pouco, para evitar, aí, a fadiga, né, como se chama, mas eu sei que, vou parar lá, daqui a pouquinho, eu vou ver aí, como é, como é que está a situação, aí eu, decidi aí, se a gente vai parar ou não, entendeu? E aí, galerinha, acabamos de chegar aqui em Natal, na casa da minha mãe, eu, são nove e meia da manhã, da noite, é, prevê bastante chuva, e aqui, o meu amigo, Rodrigo Galvão, aí, prometi a ele aí, as lonas do, dos destinos, o pessoal queria tirar lá na garagem, não, vai tirar não, vai deixar para ele aí, ele já está tirando ali, a lona do, do número da linha, e agora vai tirar do itinerário, prometi a ele, promessa a dia, o pessoal lá da garagem, queria tirar, sabe, o pessoal lá da garagem, queria tirar, aí, eu digo, não, vai tirar não,